O manifesto em defesa do Bioma Pampa foi firmado esta semana por representantes dos países do Mercosul. E nós estamos recebendo hoje aqui no Cidadania o secretário adjunto da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Luiz Fernando Terelló, que está nos falando então sobre esse encontro de dois dias inteiros e com esses representantes. O senhor falou, secretário, até agora, falaste sobre o que os países podem fazer. Mas nós aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma peculiaridade, porque o Bioma Pampa ali a gente vê praticamente a metade do estado. E o que o Rio Grande do Sul, o que a secretaria, o que como estado podemos fazer para preservação? Ok, bem, realmente nós temos ações que devem ser do bloco, que devem ser do conjunto dos países, mas é evidente que isso não exime cada país. Quase que só o Rio Grande do Sul aqui. E não exime cada país ter também as suas atividades em função das suas realidades. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma baixíssima representatividade de áreas protegidas do Bioma Pampa. Então, por exemplo, uma das ações que o estado pode fazer objetivamente é criar unidades de conservação no Bioma Pampa. Nós não conseguimos inventar nada melhor ainda que unidades de conservação para fazer conservação. Então, e o Bioma Pampa a gente... Hoje não existem essas aqui no estado? Veja, hoje nós temos uma APA, uma área de produção ambiental, que é a do Ibirapuitã, que é uma APA nacional, que é tocada pelo ICMBio, gestão do ICMBio, fica lá na fronteira oeste. Depois nós temos uma REBio, que é uma reserva biológica, que essa é nossa, apenas com 300 hectares. Fica onde? Fica próxima da APA, inclusive, também na fronteira oeste. Nós temos, naquela região de Alegrete, né? Depois nós temos, na faixa litorânea, nós temos o Parque Nacional do Lagoa do Peixe, que como o próprio nome já diz, é um parque nacional. É do ICMBio, né? Depois a outra unidade no litoral é a Reserva do Taim, que também é federal. E uma estadual que nós temos na litorânea, mas fica na Mata Atlântica, que é o Parque de Itapeva. Mas aí fica na Mata Atlântica, né? Então nós carecemos de unidades de conservação do Bioma Pampa. Nós estamos trabalhando fortemente nisso. Nós estamos nos valendo de um estudo do Ministério do Meio Ambiente, que foi feito em 2002, publicado em 2002, nós estamos revisando agora, que identificou áreas prioritárias para a criação de áreas. Setores prioritários do Estado. Que áreas? Localizações? É, localizações. São muitas em todo o Estado, algumas com valores, algumas com mais valor, outras com menos valor. Nós já identificamos umas duas que ainda estão em estudos muito preliminares, por isso eu não... Mas seria fora da área litorânea, ficaria meio termo? Fora da área litorânea, exatamente. Ficaria o meio termo, assim, entre a fronteira oeste e a área litorânea. Exatamente, exatamente. E estamos trabalhando fortemente nos diagnósticos desses dois setores e vamos propor, vamos trabalhar na criação dessas áreas, ou pelo menos de uma delas, né? Estamos em conversa com o Ministério do Meio Ambiente para que o Ministério também crie mais uma, mas aí, então, nesse setor intermediário aí, né? E aí seria que, qual é o foco da pesquisa? Seria basicamente o quê, assim, o que que... Porque o biomapa também é variado, né? Não, exatamente. E a gente estava falando agora também no intervalo, a questão que na área litorânea tem as aves migratórias, né? Mas que não servem mais quando, à medida em que entra o território, não são, não tem mais, não é mais essa característica. É, eu vou aproveitar, eu esqueci do Parque do Espinilho também, que nós temos, que está lá também, né? Bom, enfim, é... Assim, a... Ele é, muda a característica que a gente estava falando. Muda, eu acho que o que você quis perguntar é o que que conserva, para conservar o quê nessas áreas, né? Bom, o que nos interessa é conservar as paisagens naturais, né? Quando eu conservo as paisagens naturais, eu conservo os hábitats. E, por conseguinte, eu conservo as espécies que estão lá. Se eu garantir os hábitats, se eu garantir a integridade do hábitat, né? O hábitat de alimentação, de reprodução, de refúgio, se eu garantir a integridade disso, eu acabo conservando as espécies. É como se fosse um procedimento guarda-chuva, né? Se eu conservo o hábitat, eu conservo quem está dentro do hábitat, né? Então, essa é mais ou menos a lógica. E uma coisa que se vê bacana, assim, ó, claro, que é a conferência de várias espécies, mas, assim, ó, em outros países, é aqui mesmo, quando a gente se vê as escolas visitando, na questão da educação, né? De preservar e mostrar através da educação. No encontro de vocês, teve muitos pesquisadores. Eu não sei se nessas reservas é possível a visita de estudantes, como é que... Essa é uma outra questão grave aqui no Rio Grande do Sul. Tem investimento em pesquisa e também trazer estudantes. São duas coisas diferentes. A questão da visitação é uma questão grave aqui no Rio Grande do Sul. Os nossos parques, eles foram criados, salvo um outro caso, mas foram criados aí há 20, 25 anos, né? E são poucos os parques hoje, assim, com uma exceção, Itapuã, né? O Turvo, que tem uma bela estrutura de... Mas é longe. Mas é longe, né? Quem está lá diz que não, é longe para vocês, é perto de quem está aqui. É longe para sair de leve a Porto Alegre. Mas, enfim, são poucos os nossos parques que oferecem uma estrutura mínima de visitação, né? E isso o Estado tem que fazer ao meia-culpa. O Estado também nunca se preocupou muito com isso, né? É assim, de criar uma estrutura. A gente sempre teve uma visão, se me permite dizer, uma visão, assim, excessivamente protecionista, e que acabou afastando as pessoas das unidades de conservação. Quando a gente deve trabalhar no sentido contrário. A gente deve trazer essas pessoas para dentro da unidade, para que eles possam interagir com essa natureza que a gente quer conservar, né? É evidente que nós temos que ter algumas unidades de conservação que são de visitação muito restrita, ou quase de não ter visitação, né? Como nós temos duas unidades de conservação categoria... Tem aqui na Rio da Serra, tem aqui. As reservas e as estações, elas não permitem visitação. São unidades que se voltam fundamentalmente para a pesquisa. Mas os parques, está na lei, inclusive. Os parques, uma das coisas, das poucas coisas que a gente pode fazer em parque... E é prazeroso. A gente pode fazer três coisas em parque, né? A gente pode visitar, fazer pesquisa e fazer educação ambiental, né? A gente hoje não faz nenhuma dessas ou faz muito mal uma ou outra, né? Talvez por essa visão. A gente precisa se reeducar também em casa, né? Eu digo a gente e os gestores. Sair um pouco assim, a gente. Os gestores têm que se reeducar. E nós, como cidadãos, cobrar um pouco mais. Cobrar um pouco mais. Porque nós cobramos tanto pela preservação, mas no momento de passear, procura os lugares também prontos. Eu não conheço, mas um colega até bem pouco tempo fez um turismo na Austrália e estava me dizendo que na Austrália as pessoas tiram férias para visitar parques. E os parques têm uma estrutura fenomenal para receber essas pessoas. Receber de automóvel, de trailer, seja lá do que for. Exatamente. E as pessoas interagem com os animais e tal. E tem o setor do parque que não é permitido a visitação, que é aquele fundamentalmente para a visitação, né? A gente está engatinhando nisso ainda. Nós não estamos, infelizmente, nesse estágio. Mas o importante é que já existe essa consciência. Ou seja, a gente já identifica isso como uma das coisas que precisa ser perseguidas. Perseguidas e nós temos que chegar nesse ponto. Acho que a gente só vai mudar um pouco isso, essa visão que a gente tem desse distanciamento das pessoas com as coisas da natureza, né? De um modo geral, assim, quando a gente trazer essas pessoas. Afinal de contas, também. E quando as pessoas também tiverem essa consciência e fazerem essa demanda, né, secretário? Exatamente. Secretário, nós temos um minuto. O que não foi dito? O que é importante, assim, deixar colocado aqui após esse encontro, após toda essa vivência? Olha, eu penso que foi uma caminhada que a gente iniciou com esse seminário. Eu e muitos técnicos da secretaria estamos muito motivados com isso, porque ele me parece que mudou. Ontem nós tivemos o último encontro à noite e ele acabou mudando principalmente a cara da abordagem que nós devemos ter desse problema. E a gente vinha batendo numa mesma teclinha, sabe, Maria Helena, olhando para o nosso umbiguinho ali, o nosso Pampinha, a nossa metade sul. A gente tem que tirar o... a gente tem que sair do zoom. Tem que ter uma visão mais macro. E eu acho que nós conseguimos dar essa marca a partir desse evento. E eu acho que a caminhada daqui vai ficar um pouco mais fácil e talvez com resultados mais curtos, mais efetivos. Bacana, me deu a imagem aquela do Google Earth, aquela que solta um pouco, saiu um pouquinho, saiu do zoom, veio aqui e tem esse olhar de todo o Pampa. Bom, muito obrigada pela vinda aqui. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Cidadania com todas as propostas, com todo o trabalho. Parabéns pelo trabalho que a secretaria tem realizado. Muito obrigado. E até uma próxima. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, é claro, como sempre, a sua companhia, a sua audiência. Essa noite nos lhes desejamos uma boa noite. E amanhã de manhã tem um outro programa, mas a gente volta na segunda-feira ao vivo. Até lá. E amanhã de manhã tem um outro programa, mas a gente volta na segunda-feira ao vivo.